Ai, mamãe Seu soldado é secretário Que é o chão Então, vai E se eu te falo dos seus lindinhos Chantando de pé de jeito Se conversarem trazendo contigo é Tá, tá, tá E se eu te falo dos seus lindinhos Chantando de pé de jeito Se conversarem trazendo contigo Vê, vê, vê E não vou mais parar Isso é uma que aguentar Não vou mais parar O que é o barulho Oh, vai mamães Como a boca Vem, vem, vem Vai mamães Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se prepara por essa pressa e a missão Brincada não, se agrega Se juntar e se ligar no meu chão Brincada não Você mora do chão, você mora de pé de jeito Se começa a ir trazendo, não te guardar Não vou mais falar, você mora de pé de jeito Se começa a ir trazendo, não te guardar Não vou mais falar, você mora de pé de jeito E não vou mais falar, você vai Não vai malandrar, e não vai malandrar E não vai malandrar, e não vai malandrar Não vai malandrar, e não vai malandrar Tchau, tchau, tchau.